Salve, salve galera e beleza? Trazendo a conta aqui do Mano Kray, que vocês já conhecem de longa data, vários vídeos, principalmente no canal do Smly, tem várias compras que o Smly grava, e eu venho anunciar a conta, tá? O Mano Kray está parando de jogar, eu acho, né? Acredito que ele esteja parando de jogar, e ele está vendendo a conta por um valor de 1 Tsukuyomi, tá? Ou seja, 7k, se a gente não estiver errado, é isso, né? Tá, é isso mesmo, tá bom? Vou dar aquela mostrada na conta, que na verdade não precisa mostrar, porque vocês já sabem que ele tem tudo, praticamente, né? Só que por tabela a gente já vê que está zerado. Quase 116k, de primeiro... caralho! Tá puro, não. Tá com o Mecha Naruto, 4 estrelas. Aí, flop, não, tô brincando. Madara, Uchiha, o que saiu, né? No caso, eu tô gravando esse vídeo na terça, ele saiu quinta-feira passada. Cara, a conta... Tem tudo, tá? Ferramenta, com todas as resistências, Ajuda Ninja. Essa é a Ajuda Ninja, né? Tudo 9, provavelmente. Provavelmente, ainda mandei uma dessa, né? Tá tudo 9 mesmo. Ainda tem várias cartas nível 9, pra vocês aí, que fazem negócio de... de plano, né? Eu não lembro muito bem como é que faz, mas... tem umas paradas assim, né? Ajuda de Ninja. Tudo 10, como vocês podem ver. Zerado. Tem 66 bandeiras, então tem up garantido aqui, até 6... Né? E se eu não me engano, tem mais uma carta pra sair. Então, já se preparem. Aqui a gente... Mano, deve estar sobrando muita coisa. Aqui, mais uma carta 10, já tem, ó. Tá? Mais um mapa. Caraca, tem 47 mapas sobrando. Mano, olha isso aqui. É pegar um monte de meu boca zerado. Tá zerado? Mano, o que que... Pra mostrar essa conta, na verdade, é o que que não tá zerado. Né? Porque tá literalmente tudo... zerado. Mano, não sei nem onde procurar, pra falar a verdade. Tudo 19. Nossa, tá monstro, hein? Bom, ninjas. Né? Só a comp dele já mostra tudo aqui. Tá? Acho que não precisa nem falar... Caralho! Pra que fica bonitão assim, né? Tudo 5 estrelas, zoopado. Caralho, Cray. Mano? Olha, o 4 estrelas tá aqui, que é o Vale do Fim. Ele já tem ainda. Ele já tem os 2... Opa! Já tem os 2 ninjas Vale do Fim, 4 estrelas. Parece que eles vão ser meta. Num futuro não muito distante, eu espero. Bom, gente. Não tem nem o que... Acho que não tem mais o que falar, né? Dessa conta aqui. Tá? Caralho! Monstro! Monstro demais, tá? Outra coisa. Ele é o top 1 da dimensão. Tá? Quem aí tem a dúvida, ele é o top 1, como vocês podem ver. É... Um dos vídeos aí que eu postei no canal, foi gravando na conta dele. A gente não... Era final, né? Cray, se eu estiver falando besteira, me corrija. Mas eu acho que era a final. E é... Mano, é literalmente pegar e jogar. Tá? Repetindo mais uma vez. Ele... Colocou o valor de 1 tsukun yomi. Ou seja, 7k. De... Brasília reais. E é isso, tá? Pegar e jogar. Literalmente. Como o YouTube não deixa eu postar nos comentários. O... 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 O telefone... Né? De contato do Cray. E eu vou... Colocar aqui na edição. Tá? Do vídeo. O número na tela aqui. Vocês mandam um salve pro Cray. E fala, vim pelo vídeo do King. Demorou? Que aí, dá aquela fortalecida. Mas, infelizmente, vamos perder um soldado. Espero que quem pegar a conta. Seja monstro igual o Cray foi nessa conta. Beleza? Rapaziada. Ah, aquele abraço. Tamo junto. E falou. Peguem a conta que tá brava pra caramba.